E a atitude da empresa em antecipar o pagamento de outorgas, em fazer um pagamento de grande parcela da outorga à vista, mostra confiança no projeto. Empresa nenhuma faria essa antecipação de outorga se não confiasse no projeto. Confiar no projeto significa também confiar no Brasil. Então o que a gente está tendo hoje aqui é uma demonstração de confiança. No programa ferroviário do governo do presidente Bolsonaro, que vai ser o maior programa ferroviário da nossa história. Um programa acertado, um programa onde bilhões de reais serão investidos em ferrovias por meio da iniciativa privada. O governo Jair Bolsonaro garantiu no dia 15 de setembro de 2020 a antecipação de mais de 5 bilhões para a União. A operação foi feita pela concessionária Rumo Logística e é referente à antecipação parcial das outorgas das concessões da Malha Paulista e da Ferrovia Norte Sul. Trata-se do maior recebimento de outorga à vista da história do Ministério da Infraestrutura e também da NTT. Um sinal claro de confiança no país. O Brasil está entrando nos trilhos. Mas antes, eu, canal Raimundo José Visão 360, peço o seu like, peço a sua inscrição, peço que você compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhecer, para que possamos ter mais relevância, mais engajamento e que nossos próximos vídeos cheguem bem mais rápido e em tempo real até você. E de já agradeço pela sua audiência. E a atitude da empresa em antecipar o pagamento de outorgas, em fazer um pagamento de grande parcela da outorga à vista, mostra confiança no projeto. Empresa nenhuma faria essa antecipação de outorga se não confiasse no projeto. Confiar no projeto significa também confiar no Brasil. Então, o que a gente está tendo hoje aqui é uma demonstração de confiança no programa ferroviário do governo do presidente Bolsonaro, que vai ser o maior programa ferroviário da nossa história. Um programa acertado, um programa onde bilhões de reais serão investidos em ferrovias por meio da iniciativa privada. Música Música Amém. 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 Então, um programa que está sendo levado a termo, nós vamos ter um mau boom de investimentos da nossa história recente, depois de uma grande jornada de investimentos que pegou o final do século XIX e os primeiros dez anos do século XX, nós retomamos os investimentos ferroviários em grande estilo, levando ferrovia onde é necessário, levando ferrovia onde está a produção, aumentando a oferta ferroviária. Então, muita gente duvidava, puxa, esses projetos estão bem modelados. O leilão bem sucedido da ferrovia Norte-Sul mostra que sim. E a atitude da empresa em antecipar o pagamento de outorgas, em fazer um pagamento de grande parcela da outorga à vista, mostra confiança no projeto. Empresa nenhuma faria essa antecipação de outorga se não confiasse no projeto. Confiar no projeto significa também confiar no Brasil. Então, o que a gente está tendo hoje aqui é uma demonstração de confiança. No programa ferroviário do governo do presidente Bolsonaro, que vai ser o maior programa ferroviário da nossa história. Um programa acertado, um programa onde bilhões de reais serão investidos em ferrovias por meio da iniciativa privada. Não esqueça seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho para receber as próximas notificações. E ajude o nosso canal. Basta aproximar seu celular desse QR Code aqui abaixo e adquirir o nosso livro. A maneira mais prática de ajudar o desenvolvimento do nosso canal. Contamos com você! Tchau!